Elas mudaram e estão mudando a nossa história. Mas e vocês? Conhecem a história delas? Olá pessoal, sou a Alícia Tomiyama, contadora de histórias. E hoje, tenho algo pra contar. E o que eu vou contar é sobre o livro Extraordinárias. Mulheres que revolucionaram o Brasil. De Dura Porto de Souza e Ariane Cararo, editora seguinte. Que também faz parte do grupo Companhia das Letras. Há muitas mulheres brasileiras que impactaram na nossa história. Na nossa vida. Mas que não aparecem nos livros. Mas depois de muitas pesquisas feitas pela Duda e pela Ariane. Temos esse livro aqui. 44 histórias dessas mulheres vitoriosas. E vou contar sobre algumas delas. Temos aqui Georgina de Albuquerque. Ela ganhou espaço entre os grandes pintores brasileiros. Naquela época, os pensamentos eram antiquados. E a mulher era submissa. Mas ela mostrou que era um erro. Georgina foi uma grande pintora clássica brasileira. Que abriu caminho para muitas pintoras modernas. Como Tarsila do Amaral. Com talento e determinação. Lutou pelo espaço das mulheres. Do outro lado da tela. Outra guerreira foi Laudelina de Campos Melo. Nasceu logo após a abolição da escravatura. E sempre trabalhando como empregada doméstica. E vendo as questões sobre raça, gênero e classe. Afetando a sua vida e das pessoas. E ela começou a agir para mudar a realidade. E fundou a Associação de Empregadas Domésticas de Estudos. Com o objetivo de garantir os direitos trabalhistas. Ela encabeçou lutas e mobilizou a classe. Para ter o direito da carteira de trabalho assinada. E acesso à previdência social. E colaborou para a criação de sindicatos em várias cidades do país. Depois de mais de um século do fim da escravidão. Foi concedido aos trabalhadores domésticos. Os mesmos direitos dos outros trabalhadores. E tudo isso graças aos esforços de Laudelina. Vó Nina, como ficou conhecida. Contei para vocês duas das 44 mulheres. Que lutaram por suas ideias e transformaram o Brasil. Te convido a ler sobre a vida dessas mulheres extraordinárias. E de descobrir o que todas elas têm em comum. Espero que tenham gostado da minha dica. E eu volto em breve. Beijo de cultura e aventura para você. Tchau. Mas ela mostrou que foi um erro. Georgina. A... 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 A...